Graça e Paz, o Salmo de número 71, no primeiro versículo, traz a seguinte declaração de fé do salmista. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Em quem podemos confiar? Se miramos a realidade ao nosso redor, é difícil responder a esta pergunta. Em quem podemos nos fiar? Olhamos para as notícias veiculadas através da mídia, da internet, recebidas nas redes sociais. Tudo nos enche de inquietação, tudo parece sempre tão incerto, tão inseguro. E de fato é assim. Há somente um em quem verdadeiramente podemos confiar sem receio, sem reservas, sem temor. Confiaremos nele e jamais seremos envergonhados, pois não poderá nos desapontar. É verdadeiro, é firme, é justo, é fiel. E este alguém é o Todo-Poderoso Deus. Refugiemos-nos nele, pois, e jamais envergonhados seremos. Em nome de Jesus. Amém.